Música São tantos talheres hoje pra mim, pra eu dar conta de tudo isso Um belo estrudel, vamos combinar Esse estrudel é maravilhoso Incrível E com sorvete? Eu vou ter que dizer, Denondo, que é o melhor de Porto Alegre Acho ótimo que tu diga, né? Porque a gente tem que beber É o melhor E as pessoas tem que comer, né? Realmente, ele é maravilhoso E eu tô combinando ele com sorvete Mas pode ser também com chantilly Já que nós não usamos nata natural, então chantilly, né? Olha aí a cara de descanso A cara de descanso de quem ficou de pernas pro ar dez dias Dez dias de férias Em pleno Recife Em pleno Recife Feliz em descobrir que a gente tem no Brasil, né? As opções Tu nunca tinha ido pra lá, né? Já tinha ido pra lá, assim, há trinta anos, né? E com outro objetivo, aquela época, a guria mais nova, a gente só queria saber de praia, praia, praia Foi com outro olhar, né? Era outro olhar, era só praia, praia, praia Pra mim é Recife, o Nordeste em si, é mare só Agora não, né? Agora já é uma mulher mais velha, assim, mais curta Foi descobrir, digamos, praticamente hoje nasceu o Brasil, né? Tem muita coisa pra ver Uma cidade grande, duas, três vezes Porto Alegre É bem agradável Ela veio com tantas ideias que essa é uma das primeiras Esta aqui é uma das novas solas Ela veio inspirada Sim, precisamos, né, gente? Esse ano de 2018, nós temos que fazer muita coisa boa Com certeza Mas fala desse combo lindo, que eu quase troquei com ela, só não troquei porque tinha licor E eu não tomo nada alcoólico, porque eu não gosto É, porque esse aqui, ó, é um chocolate, pode ser quente ou frio, ao gosto, tá? No caso, o meu é frio Com licor de menta e raspas de limão por cima, que fica uma coisa saborosa E dá pra ser sem o licor Por exemplo, a Carmen já queria pegar o meu Eu já ia trocar Eu já ia trocar, eu quero, eu vou tomar o teu Antes não dá, porque tem licor E a Carmen não põe nada de álcool na boca, então tá bom Mas isso que eu como, gente? Olha aqui, vai os mini sanduichinhos, nós, que são novinhos, só feitinho na hora Só que é o normal, né? Não, assim, é aquele sanduichinho que tem vontade de comer Muitas novidades agora pro café Agora que a gente tá começando realmente o ano É, eu, na realidade, vamos começar com esse combo Porque ele vai ser assim, ó Que eu vou experimentar, eu vou experimentar esse combo Isso aqui é uma promoção, né? A gente fez um combo com preço super acessível Que pra, sabe, diferenciado Olha o tamanho desse aqui, meio litro de chocolate E é uma refeição, né? Não, uma refeição, isso aqui é meio litro de chocolate Imagina E por sinal, esse aqui, ó Eu até vou dizer pra vocês Porque eu prefiro chocolate mais fininho E esse aqui Esse é mais grossinho? Esse aqui tá grosso demais Pro meu gosto Eu gosto grossinho É, pro meu gosto, meu barista fez grossinho demais Eu já gosto bem mais fininho Então eu já vou dizendo Eu gosto quase um mingau Pois é, porque a Carmen gosta e muita gente gosta assim Então eu já vou dizendo pra vocês Quem quiser um chocolate um pouco mais fino, já peça Agora o ano começou oficialmente E a gente começa a ter aqueles dias Que tu vai te encontrar com as amigas, não é? Que tu vai pros shoppings aproveitar a liquidação Ver nozidades É verdade E o Café Boa é o lugar perfeito pra isso E nós temos dois Café Boa aqui em Porto Alegre Um no prédio do Elas Shopping No terceiro andar E outro aqui no Shopping Total Que é onde nós gravamos Do lado contrário da praça de alimentação E no Seano do Pio No segundo mês Semana que vem nós esperamos vocês Mas venha antes Aqui no Shopping Total Durante a semana Pra se deliciar com essas maravilhas aqui do Café Boa